Olá, tudo bem? A cidade de Marília tem cerca de 2.700 consumidores que poderiam pagar menos na conta de energia. São famílias com direito à tarifa social. Conheça esse benefício. Os dados são da concessionária de energia elétrica. Só a cidade de Marília tem cerca de 2.700 consumidores que poderiam solicitar a tarifa social e ter um desconto na conta de luz. Quase 6 mil famílias do município já contam com o benefício, mas outras 2.709 não pagam mais barato, muitas vezes, por falta de cadastro na CPFL. A tarifa social é um desconto na conta de energia, que varia de acordo com a faixa de consumo. Funciona assim. 65% de desconto nos primeiros 30 kWh consumidos no mês. Para o consumo de 31 a 100 kWh mês, o desconto é de 40%. Se o consumo na casa for de 101 a 220 kWh no mês, são 10% de desconto. Tem direito o consumidor de baixa renda com ganhos mensais de meio salário mínimo e que já está cadastrado em alguns programas sociais do governo, como, por exemplo, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada ou o cadastro único. Esses consumidores precisam também se cadastrar na CPFL para terem um desconto na conta de energia. Isso pode ser feito pela internet, aplicativo da concessionária no celular ou pessoalmente na unidade de atendimento ao público. Outras notícias na programação e também nas redes sociais do Legislativo. Até a próxima edição. Tchau.